Hoje é o dia do emoji. A opção de texto, em que temos uma cor de fundo, como ilustra aqui precisamente nesta imagem, escrevo o texto que eu desejar. A transmissão em direto, o normal, que é captar uma foto ou vídeo em que eu tenho o dedo premido, o boomerang, a aplicação cut-story permite cortar um vídeo em blocos de 15 segundos. Eu posso ter um vídeo quadrado do Instagram ou um vídeo retangular e automaticamente ele passa-me para vertical ou qualquer outro formato que eu quero. Mas não há vida das histórias, vertical. Permite-me adicionar texto, emojis, emojis animados, Já agora, a localização é dos stickers que nos dá mais alcance. A diferença entre sondagem e o emoji slider é por reação a sondagem, sim ou não? A pergunta, na verdade, é tal como tu acabaste de dizer, é tu abres a possibilidade das pessoas de fazerem perguntas a ti. E nos GIFs que colocaste na plataforma Giphy, passam-se a estar disponíveis onde? Histórias de Instagram, Twitter e no Facebook. Então, um link curtinho que se pode colocar numa story e que visualmente é fácil decorar, porque o link faz sentido, não são aqueles links enormes. Sim, enormes. Então chama-se branded links.